Um dos assuntos que está sendo discutido hoje durante a sessão da Câmara dos Vereadores aqui da cidade de Pedreiras é sobre o reajuste anunciado ontem pela Prefeita Vanessa Maia para a classe dos professores. E aqui ao meu lado eu estou com o líder de governo aqui na Câmara, Garde Furtado, que vai falar pra gente sobre essa situação. Bredo, primeiramente fale pra gente sobre essa atitude da Prefeita Vanessa Maia e as expectativas por parte de vocês, vereadores. Pois bem, bom dia a todos aí que fazem a TV Mearim. Hoje eu fui contactado pela equipe da Prefeita, estive hoje de manhã com a Prefeita Vanessa Maia onde das mãos dela recebi o projeto de lei do reajuste dos professores do Magistério do município de Pedreiras. Nós trouxemos a essa casa, protocolamos em nome da Prefeita, em regime de urgência, conversamos aqui com todos os vereadores, situação, oposição, com a presidência da casa, com a vereadora Marli Tavares, aonde por unanimidade todos os vereadores concordaram que fosse colocado em pauta hoje para ser lido, distribuído às comissões. Nós agora há pouco nos reunimos com as comissões e tivemos o voto favorável das duas comissões, tanto a comissão de finanças, a qual eu sou o presidente, e também a comissão de redação justiça e redação final, que é a vereadora Valdete, onde nós tivemos a aprovação unânime das duas comissões. E o projeto irá voltar agora, nesse momento, para aprovação na casa, com quebra de intertício, porque o nosso movimento interno diz que esse projeto terá que ser lido, e após oito dias sobre a apreciação das comissões, então nós estamos votando também uma quebra de intertício na casa, para que o projeto seja votado hoje. Projeto de suma importância, onde a nossa prefeita Vanessa Maia contempla os professores do Magistério com 34% de aumento. Nós sabemos que esses professores estão há muito tempo, por conta da pandemia, e um decreto do presidente Bolsonaro congelou esse salário dos professores, e a gente hoje, com muita felicidade, hoje estava aqui a presidente do sindicato, Ana Roberta, acompanhando tudo, ao qual esse projeto também contempla o pagamento retroativo de janeiro. Então, por isso a nossa prece hoje está votando, para que os professores, até o final do mês, recebam já o mês de fevereiro. Com esse reajuste de 34% e também o resíduo do mês de janeiro, ao qual irá cair na conta de todos os professores. Então, um projeto dessa magnitude, de suma importância para todos os professores do município de pedreiro, não poderia deixar de ser tratado por essa casa em regime de urgência. Então, estar aqui de parabéns à prefeita por ter nos mandado o projeto. Agradecer aqui, em nome da prefeita Vanessa Maia, a todos os areadores que aqui, unanimemente, estão votando favorável a esse projeto, para que os professores do município de Pedreiras possam, o mais rápido possível, estar recebendo seus proventos com aumento de 34%. Ainda bem que Pedreiras está cumprindo, sem necessidade de manifestação, como está acontecendo em Moção, como está acontecendo em Santo Inês. E eu acredito que assim tem que ser. Tem que haver uma comunicação mais abrangente do governo com todas as classes. A gente vê com bastante apreço e que é louvável, né? A gente sabe que esse tipo de reajuste só vem por meio de luta, de sindicatos, da classe, etc. E aqui em Pedreiras, a prefeita Vanessa Maia já mandou o projeto para que a gente possa apreciar e também aprová-lo para que esses profissionais sejam beneficiados. Então, a gente só tem a agradecer e parabenizar a atitude da prefeita Vanessa Maia, que mostra que quer ver o progresso de nossa cidade. E, principalmente, quer ver o desenvolvimento e as melhorias na área da educação. Não só na estrutura, mas também no bem-estar dos profissionais que tanto cuidam dos nossos filhos aqui em nossa cidade. Você também, que além de vereador, é também professor e sabe muito bem dessa luta, né? Sei demais. Além de ser professor, também já fui secretário de Educação e sabemos as dificuldades financeiras para poder dar um reajuste desse. Quando um prefeito se propõe, se dispõe a reajustar esses salários nessa proporção, é porque realmente ele está preocupado com a área, com essa dimensão da educação.